O que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose, tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa segunda dose, e como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque inclusive na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização, só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo, não é a judicialização que vai resolver esse problema. O que resolve isso aqui são políticas públicas efetivas, que é o que nós temos tentado colocar em prática aqui no Ministério.